Olá, amigos! Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 6 de janeiro, encerramento da primeira semana de 2023. Ibovespa caindo 0,7% na semana, mas tendo três bons pregões aqui desde quarta-feira, quarta, quinta e sexta, bons pregões. Hoje fechou com alto de 1,23%. Vou falar mais a respeito do cenário atual do Ibovespa. Eu sou Douto Vera, analista de investimentos. Já convido você para se inscrever gratuitamente aqui no canal, no nosso canal no YouTube, e aproveitar ao máximo todo o conteúdo, ficar antenado, deixando o sino nas notificações para receber as notificações toda vez que tiver um novo conteúdo aqui de aprendizado ou termos de análise para você, gratuitamente. Na análise de hoje, eu vou falar desses ativos aqui, além dessa alta, desses três pregões aqui de alta do Ibovespa. Já deixa um like aí para o Ibovespa nessa recuperação, que ele continue desse jeito. Bota like aí, quem sabe aumenta mais a chance do Ibovespa subir. Ibovespa, então, eu vou falar do Ibovespa, depois Menindes e Minidólar. Na sequência, eu vou falar dessas 16 ações. Se você não tem a ação que você deseja que seja comentada não está aqui nessa lista, você escreve aí nos comentários para a gente dar uma olhada e atender na próxima análise de fechamento, lá na segunda-feira. Vou rodar aqui a vinheta. Aproveita esse momento e like, joinha, se inscreve, deixe seu comentário. Agradeço a sua valiosa participação e até mesmo só assistindo aqui o nosso conteúdo. Agradeço a sua valiosa participação e a sua valiosa participação e a sua valiosa participação. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esses ativos da tela. Vamos falar aqui do Ibovespa. Lembre-se, você pulou aí a introdução, deixa um like, deixa um joinha. Os ativos que eu vou comentar estão justamente na introdução. Aqui na parte de baixo, você vai ver ali qual é o ativo que vai ser comentado, em que momento. Na descrição também desse vídeo tem lá certinho cada uma das ações que vão ser comentadas com o tempo delas, se você quiser ir direto para lá. Enfim, tudo isso para que você possa ter a melhor experiência aqui dentro do canal possível em termos de aprendizado, em termos também de leitura do mercado. Então, começando pelo Ibovespa, semana 0,7 de queda, ainda para baixo da média. Fechou ali no limite dos 109 mil pontos. Quem já ouviu falar aqui dos 109 mil pontos, tanto que eu comento aqui, 109 mil pontos, região dos 109 mil pontos, está ali. O que começa a mudar o cenário do Ibovespa é o Ibovespa voltando para cima dessa máxima aqui. O que seria no diário, se a gente pegar movimentos longos, aqui seria uma tendência de alta. É algo muito relevante? Não é tão relevante porque está tudo dentro desse movimento de baixo, mas já é um sinal um pouco mais positivo, que demonstra fraqueza para cair. Então, isso seria algo bom. O que seria algo ruim? É segunda-feira chegar, abrir caindo aqui, fechar e ir para baixo da média móvel de 13 períodos. Topo descendente, a tendência, lembrando, está indefinida no curto prazo. Fundo ascendente e temos topos descendentes. Então, tendência indefinida nesse momento, o Ibovespa falando de curto prazo. O semanal continua dentro da tendência de baixa, mas nesse momento indefinida e chegando no nível de resistência. Toda essa região aqui, zona de resistência. Mas, de maneira geral, enfraquece também a chance de ter algo realmente tão relevante para baixo. Vai diminuindo também. Mesmo que venha a cair e venha aqui para baixo, de não ir tão longe para baixo, que a gente já vem comentando isso pelo gráfico mensal. Quem assistiu aí perspectivas para 2023 deve lembrar desses comentários. Falando aqui dos futuros, só para mencionar que o Ibovespa, o próximo nível de resistência aqui, o mais próximo, que seriam as resistências mais próximas, os topos mais próximos, é aqui nessa faixa dos 110, 236, além dos 109 mil pontos. Depois, uma máxima que é 111, 177, que aí sim que montaria uma tendência de alta de curto prazo. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice terminando aqui, gerando um sinal de fundo e continuando o movimento para cima. Enfim, abriu subindo, focando um pouco mais em operações na ponta comprador a favor da tendência. venda, basicamente, se gerar no gráfico de 60 ou 30 minutos, algum sinal de topo para trazer uma chance maior de testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Fechando aí, muito próximo da máxima, o mini índice. E no dólar, tendo aqui um grande quendo de baixo. Então, o dólar que poderia, depois dessa baita recuperação, rompimento de topo anterior, que poderia chegar aqui e gerar um sinal de alta, com viés de alta, de fundo ascendente, que seria a possibilidade de compra. Até comentei isso, se não me engano, nos meus stories. A possibilidade de chegar nessa região dos 5,345, 350, gerar sinal de fundo, que seria em cima da média aqui, dessa região de topo anterior, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Mas passou batido, dólar continuou do seu processo de indefinição, movimento mais lateral, vou até colocar aqui aquela questão sem o ajuste do dólar. Isso, dá para observar, olha que movimento lateral do dólar. Total indefinição, as médias aqui mais fléticas, ou seja, mais horizontais aqui, muita indefinição. Mas de maneira geral, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui movimento muito longo para baixo, suporte mais relevante está aqui, ou seja, se abrir caindo e gerar algum sinalzinho de alta no G60 ou no G30, vai apoiar muito mais no próximo pregão, olhar um pouquinho para a ponta compradora. Se abrir subindo também, apoia um pouco mais ao buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, ficar um pouco mais assim, olhando para a venda, mas buscando mais topo descendente, gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente. A partir de 8h45, estaria aqui ao vivo com vocês no Radar do Mercado, a partir de segunda-feira, então acompanhe de perto. Que aí a gente atualiza e já busca também possíveis oportunidades, tanto no índice quanto no dólar. PTR 4, no dia de hoje, queda de 0,59%. A ação subiu, caiu, subiu, ou seja, tem fundo ascendente, tem topo descendente, a tendência está indefinida de curto prazo, está testando a média. O que daria para fazer da Petro? Vou comprar aqui para vários pregões, o que daria para pegar aqui o G60, abriu subindo, rompendo aqui essas máximas, para comprar na média onde está testando, bota o stop aqui para baixo, que seria baixo da mínima de hoje, se abriu subindo segunda-feira, tentando pegar o movimento de subida no papel. É o que daria para fazer em termos de swing trade. Mas aqui a ação está, o swing trade com stop curto no G60 e projetando esse risco do G60, não exigindo tanto para cima. Porque ela está dentro de um lugar que, ou seja, a semana foi de queda de 3,1%, de ficar um pouco mais travada nessa região. Ou seja, fica mais interessante para as operações mais próximas dos R$25, tentar algum tipo de venda, e mais para a compra mais próxima dos R$22. Então, é isso que se daria para fazer um pouco mais, e para buscar a entrada no meio do caminho até essa região dos R$25, um tempo gráfico inferior, que o stop fica mais curto. E, consequentemente, o objetivo também não precisa exigir muito para cima, em cima de PTR4. Vale 3, segue seu movimento de alta, 92,34, sua tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mensal ainda dentro de um caixote. Aqui, desses dois topos e desses dois fundos. Mas, apontando mais para a região dos R$94. Aí, acima dos R$94, resistência mesmo lá, por volta dos R$98,39. Mas essa região de R$91 a R$94 é uma zona de resistência, que, por enquanto, não tem sinal de baixo. Quem está comprado no Swing Trade, tem a opção de deixar o stop primeiramente aqui, no candle do rompimento. Depois do terceiro candle aqui do movimento, aí sim, daria para subir esse stop para baixo da mínima, por exemplo, da segunda-feira, se for uma mínima para baixo da mínima da segunda-feira, se for a mínima em ascendente, preferencialmente. Seguindo aqui para falar das próximas ações, RAPT4, nós encerramos uma posição da RAPT4, que ficou a poucos centavos do objetivo. Uma venda que a gente fez aqui, ficou mais muito poucos centavos do objetivo. 3 centavos do objetivo e vê que acionou a nossa saída, um stop de proteção de lucro. Eu vou comentar aqui o resultado da operação, mas eu vou falar que nós encerramos também BRKM5, com um stop pequeno em relação a essa operação, depois de ter montado ali um fundo em cima do nível de suporte, apesar de ter respeitado aqui a média, mas enfim, gerou nossa saída, que era a operação de venda. E Magazine Luiza também, que depois de ter fechado acima da média, também reposicionamos o stop na superação da máxima da esquerda. O stop foi acionado no pregão de hoje. Inclusive, ela fechando aqui desse jeito, ela cria uma expectativa maior de poder sair dessa lateralização e poder ter algo para cima. A superação da máxima dessa última semana, que está em R$2,77, reforça a chance de ter algo para cima na ação, ou seja, de possível saída aqui. Aí falando dessa saída, onde é que ela pode buscar, a gente pega essa lateralização aqui, projeta ela para cima. Temos aí uma projeção lá por volta dos R$3,14, que vai ficar nessa região aqui, que antigamente era toda uma região de fundo, por volta de R$3,14. Quem está comprado, pode botar o stop aí para baixo da mínima de hoje, não seria mais interessante ela voltar para baixo da média, e tirar topo aí na zona de resistência. Então, a mínima de hoje R$2,60, o stop ficaria em R$2,59. Colocando na tela para vocês aqui os encerramentos, deixa eu só colocar aqui na tela, beleza? Encerramento de 0,5% de ganho na RAPT4, e basicamente uma operação do 0 a 0, no final das contas, sobre o capital total do 0 a 0. Tivemos encerramento de menos 1,35% em cima de BRKM5, que gerou uma perda, uma redução do capital total de 0,17, e Magazine Luiza, uma perda de 7,51% e uma redução de 0,4. Poxa, Dalton, aqui foi 1,35, perdeu 0,17% do capital, aqui foi 7,51, mas perdeu só 0,4, uma proporção diferente, é por conta do tamanho da posição. Aqui foi alocado 13%, aqui só 5%, que a volatilidade aqui é muito grande no papel. Então, sempre ponderando aí o tamanho da posição naquela questão de gestão de risco, de não ter risco de ruína, a gente sempre ponderando pela volatilidade do ativo nossas operações. Seguindo aqui para comentar, comentar aqui as posições que nós recomendamos no dia de hoje e também as operações que estão em aberto ainda que a gente tem. Vamos lá, falando primeiramente de VEG3. VEG3, recomendamos aqui uma compra no papel, compra executada aqui nesse pregão, um retorno do preço para cima da média, uma expectativa de fechamento aí para cima. Vamos ver se ela consegue dar continuidade aqui. Ela está batendo lá no semanal em cima da média, vamos ver se ela consegue dar continuidade aqui para cima a favor da tendência de alta de prazo maior. E aí, só computando aqui todo esse movimento de subida, esse movimento de correção, vamos ver se ela faz isso aqui para romper tudo isso aqui para cima. Então, todos os dados da entrada, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Acredito que você já deve ter acessado aí na palma da sua mão ou via app.dvinvest.com.br. O outro ativo, depois de VEG3, foi Move 3. Recomendamos também uma compra na Move 3, nesse candle aí de alta, na expectativa que esse movimento, que ela está dando uma tendência de baixa pelo gráfico semanal ou pelo gráfico mensal, mas que esse movimento aqui, esse processo de correção, se estenda um pouco mais, podendo buscar, se aproximar da média de Move 3, sabendo que a média vai caindo. Então, a expectativa é que ela possa fazer isso. Operação dos 7,90, que é a máxima de hoje, reforça a chance de ter algo mais para cima na Move 3. Então, compra executada, stop, objetivo, relação risco-retorno, está tudo lá dentro do aplicativo. E quantos por cento, mais importante, quantos por cento alocar, quanto de capital eu coloco nessa operação. Está lá dentro do aplicativo DVE Invest. Operações que temos em aberto. Lembrando, então, essa entrada aqui é mais na questão de um fundo ascendente retornando para cima da média. Engie 11, nós temos uma venda em aberto na Engie 11, que fechou ainda em queda hoje 0,36%. Não bateu no objetivo, mas vai se aproximando do objetivo dessa forte queda. Já é uma operação que também não sairemos mais perdendo, podendo trabalhar com o possível reposicionamento do stop acima da máxima do pregão de hoje. Se a gente fizer isso, a gente vai mandar uma notificação no seu celular em relação a essa operação de swing trade. Depois de Engie 11, BRFS 3, seguimos comprado em BRFS 3. Foi uma compra aberta ontem aqui, nessa superação de máxima. E depois dessa entrada, a gente está tendo um movimento bom de subida, ou seja, desse ponto para cá. A ação já subiu na faixa de 9,16%. Vamos ver se caminha um pouquinho mais para cima. Então, seguimos comprado o objetivo mais para cima no papel tendência de alta. Eu até fiz um post. Um post, quem viu lá no meu perfil, o Dalton Vieira, no Instagram, aqui, perfil aqui embaixo. Então, fica antenado só a questão dos perfis fake. Seja que comentários no YouTube, a gente não pede dinheiro para você, não vai prometer nada, não vai prometer uma rentabilidade em renda variável, isso não existe. tem negócio de criptomoeda, também prometendo que você vai ganhar dinheiro rápido. Cuidado, não fazemos isso. Não faço isso. E aqui, no perfil, eu falei sobre esse candle de força. Quais são os motivos que ele aumenta a chance de poder ter algo para cima. Ontem, no fechamento, eu já coloquei, quando não tinha o candle de hoje, já falando sobre esse candle aqui, mas falando em termos de aprendizado. Foi uma compra que a gente recomendou dentro do aplicativo no rompimento dos R$7,91. Depois de BFS3, temos também compra em aberto na Gemat3, em Gemat3, que fechou o pregão de hoje, chegou a fazer pivô de alta, só não fechou acima, fechou em alta de 1,3%. Gerou ali um pivôzinho de alta, retomada da tendência de alta de curto prazo, ela só anula essa tendência realmente se voltar aqui para baixo. Seguimos posicionados sem nenhuma alteração por enquanto. Se tiver qualquer mudança, você vai receber a notificação no seu celular. O outro papel, depois de Gemat, vou falar agora de análise, de Tube 4. Bom fechamento ontem, para cima da média, fechou hoje, para cima do gap, podendo retomar sua tendência de alta de curto prazo. E aí, ela começa a trazer um sinal um pouquinho mais relevante de recuperação se voltar a trabalhar acima da média móveis potencial dos 13 períodos. Esse movimento é muito forte, pode até vir aqui, vir um pouco mais para cima, para depois tirar algo para baixo. Mas, por enquanto, ainda mais enrolado. Se eu pegar aqui, dois quendos fortes de queda e são três semanas aqui para baixo ainda da média sem conseguir devolver esses dois. Mas, de maneira geral, o viés é positivo. Por quê? Porque gerou um fundo voltando para cima da média e hoje ainda consegue fechar acima do gap de baixo, acima de níveis de resistência. Tem essa região aqui que ficou com dificuldade, fecha acima, volta para baixo. Então, o ativo hoje consegue fechar acima dessa região, mostrando que, por enquanto, no curtíssimo prazo, o viés é positivo, força por parte dos compradores. Quem está comprado nessa ação, deixa o stop aqui no primeiro momento, aguarda mais um candle para fazer algum reposicionamento aqui mais próximo dessa zona de resistência ou se fechar abaixo da média gerar nova mínima também, outra alternativa. Nessa atual tendência indefinida, lembrando, tendência de alta se romper os 25,50, tendência de alta de curto prazo. Prio 3, lembre-se aí de deixar um like, um joinha na nossa análise. Fechou em alta hoje 0,6, abriu mal e fechou bem, comparando ali a queda, só que permanece entre as médias. O ideal é que esse papel volte para cima dessa região aqui. Ela gerou um candle bom de alta, mas ela não fez igual a YouTube, fechar acima de níveis de resistência. Olha o post lá de Brasil Foods, que é um dos pontos que eu destaco ali de leitura de força por parte dos compradores. Aqui está faltando algo mais. Fechar aí para cima da média, para cima dessa região aqui que foi muito testada ali em turno dos R$35,25. Então, precisa fazer isso aqui. Quem tiver posicionado já tem como deixar o stop, quem tiver comprado, deixar o stop em R$33,89 e ir subindo a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. Papel também com a tendência indefinida de curto prazo. Nessa semana ela anulou a tendência dela de alta quando ela perdeu essa região, esse fundo anterior aqui. CSNA 3, forte subida da CSNA 3, gerou pivô de alta no pregão de ontem, bastante força compradora, praticamente testando a média lá de prazo maior que é algo aqui na média móvel, é uma referência que dá aqui para a média móvel de 13 períodos do gráfico mensal, olhando para o semanal. Então, aqui nós temos um teste em um nível importante junto com o fundo anterior em R$16,92. Máximo aqui, R$16,73. Então, pode ainda caminhar para esses R$16,73 e o próximo nível de resistência seria um gap de corpo aqui no gráfico semanal lá nos R$17,54. Então, R$16,92. depois disso, R$17,54. Tem algum sinal de baixa no gráfico diário? Não, mas eu deixaria já o stop abaixo da mínima desse candle aqui. Pronto, dois candles só de correção e dois candles muito fortes para cima. Dá para ir subindo o stop a cada nova mínima ascendente para swing trade. Quem tiver de fora, novo movimento contrário aqui, melhor ainda para se fazer essa compra com a melhor relação em escritório. BRML3, mais uma solicitação aqui de análise que bateu no nível de suporte, gerou aqui um martelo, rompeu essa máxima. Para quem está comprado aqui, já está basicamente no terceiro candle do movimento, tem a possibilidade de jogar o stop abaixo da mínima de hoje em R$8,08. mas a expectativa é que essa ação possa vir a buscar essa região aqui. Qual o nível de resistência intermediária? Primeiro tem um aqui de cap de corpo, R$8,30, R$8,40 e na sequência R$8,56. Zona mais importante de resistência por volta dos R$8,56 do BRML3. O cenário aqui ainda bem desafiador pelo gráfico semanal, ou seja, cai forte, está a lateralização com a média aqui na frente. Então, para abrir compra nesses papéis que vai ficando próximo da resistência, optaria por um G60 que faça isso aqui e gera um sinal de fundo no gráfico de 60 minutos em cima da média móvel de 13 minutos. Para quê? Para que aí sim você tenha um stop, ou seja, uma entrada aqui com o stop mais curto e você, em termos de relação risco retorno para o tamanho desse stop, você tem uma exigência menor de ter que andar muito para gerar uma boa relação risco retorno para a sua operação. No caso do gráfico de ar entrando aqui e colocando stop aqui, ela já tem que andar mais, para gerar aqui, se chegar aqui vai dar basicamente um para um a operação. Depois de BRML3, MRV3, MRV3, que tem um cenário ainda mais negativo, está ali brigando em cima do nível de suporte, diário bem confuso, olha só a quantidade de teste na média com bastante sombra superior. Então, entrada na ponta comprador ainda bem difícil nesse papel. Qualquer compra, eu sinceramente não estaria tão interessado em abrir compra não, só se ela voltar para cima dessa região aqui e passar a gerar sinal de alta acima do 7,85, 7,80. E para se fazer outro tipo de operação aqui, a única alternativa seria, vou vender esse topo aqui mais uma vez testando a média, mais uma vez com dificuldade, ou seja, se ela voltar a perder essa mínima aumenta a probabilidade de queda. Por outro lado, se romper essa máxima, aumenta a chance de ter algo para cima porque ela geraria um sinal de alta no semanal, quebra da sequência de máximas descendentes, aumentando a chance de poder buscar a média móvel de 13 períodos. Então, para quem for arriscar aqui, alternativa com stop na volatilidade do papel, ou seja, no rompimento do risco ainda um pouco maior, mas rompimento do 7,78. Depois de MRV3, eu vou falar de COSAN, CSAN3, COSAN, forte alta parou também em cima de um nível de suporte, superou a máxima de um quendo de indefinição. Quem abriu compra com stop aqui também já está no seu terceiro quendo aqui, coloca o stop abaixo dessa mínima, é uma alternativa de colocar o stop aqui embaixo, tentando pegar ainda a continuidade desse movimento de subida até essa região de topo. A tendência vai ficando um pouco mais para a indefinida, mas olha o semanal, a dificuldade do semanal aqui em cima da média, ou seja, vai ficando muito próximo da resistência no semanal da média, R$17,14 e aqui no diário do outro nível R$17,30. Então de R$17,14 até os R$17,30 zona de resistência para o ativo. Quem tiver comprado vai posicionando o stop a cada nova mínima ascendente. Abrir compra aqui não seria a minha escolha agora por conta da proximidade da resistência, mas se também gerar algum sinal de alta em cima da média no G$60, é a alternativa principal para tentar pegar um movimento até essa região de R$17,15 R$17,30. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se aqui que domingo agora nós retomaremos o nosso radar da semana todos os domingos às 14 horas. Então esteja aí antenado. Se tiver com o sino das notificações ativado, inscrito no canal com o sino das notificações ativado, você vai receber a notificação lá do radar da semana. O que esperar para a próxima semana? Ativos que estão interessantes para a gente acompanhar. Então fique antenado aí falando de dólar, de DI, falando de S&P 500, dos setores de consumo, setor de consumo financeiro, imobiliário, energia elétrica, acompanhe no domingo às 14 horas. É isso. Aproveite o seu final de semana. Até mais. Aproveite o seu final 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 Aproveite o seu final